O Café Nostalgia acabou de abrir aqui nas Fontainhas. Fica mesmo ao lado da Capela Sebastião. É muito pequenininho, mas entre várias agorias, servem pica e um bom pastel de nata. Esta casa é importante e este lugar de Fontainhas também é um lindo lugar e um lugar onde eu cresci. Como se veja esta capela e diz bem-vindo para esta casa. Eu acabei de ir para Portugal para a trip e em Auvidoj, eu vi uma foto de esta casa. Era uma casa que era só assim e eu disse, o que é isso, para começar um restaurante. E eu fiquei olhando para a ideia e eu disse, um dia, talvez eu vou realizar isso. Então, como a café Nostalgia comeu? Margarida Tavra, como você sabe, tem Nostalgia em Southa e ela é minha filha. Então, um dia, eu fiquei falando e eu disse, ok, isso é um lugar para um prazer, um prazer, mas o que é a comida que vai ser? Então, na minha mente, foi uma combinação de uma boa comida e uma boa localidade que poderia fazer isso acontecer. E é assim que começamos a começar esse restaurante. Quando o Nikhil quis uma tazca nas fontainhas, o Santo Tomé, depois eu lembrei de Airito, que estava em Márcio Cato e eu disse, Airito, ambos falem. E veja, não dê alguém mais, não rende alguém mais, até que nós falámos que a ideia foi crescendo. A única coisa era que não podia ser tazca e tem que ser café e a vida continuar como café. A gente que vem aqui gosta mais do cabidele de pato, o sorpotel, os croqués, os liçóis, também são apreciados. Nós também servimos aqui os pastéis de nata, que é feito por a nossa vizinha aqui, Marlene, que são bem apreciados e a gente gosta de comer isso. Eu sei como todos que vêm para a Raya ficam surpreendidos com o café. Portanto, o café vai ser uma coisa própria da nostalgia e eu vou tentar ver se eu posso trazer as chávenas de lá. Portanto, tenho, francamente, muita família e muitos bons amigos que ajudaram mandando toalhas de mesas, chávenas de café, cápsulas para o café e andorinhas e muito. E ainda, agora estão mais previstas. Cada um agora quer dizer, Marguerida, nós vamos mandar mais doze toalhas de mesas. Já comprei mais doze para chegar antes da Páscoa. Portanto, eu acho que é um esforço também de todos que estão lá, de família e amigos, que estão a percorrer o percurso do café. Depois de começar este café, a resposta foi muito boa. E gente, ou curiosidade, ou para comer boa comida, nós temos gente todo dia aqui. Até servimos a bica e quase a gente diz que pensamos que estamos em Portugal.